Quando a gente fala em alfajor, já dá água na boca, né? Essas pequenas doses de felicidade surgiram longe da nossa América Latina, mas são sucesso por aqui. E se eu te falar que dá pra fazer em casa, com poucos ingredientes e de um jeito diferente? Oi, gente! Elisa aqui e hoje vamos fazer um alfajor cremoso, que de tão cremoso é perfeito pra servir em uma taça e comer de colher. Vamos começar misturando 350 gramas de doce de leite com uma lata de creme de leite sem soro e raspas de laranja. Na sequência, triture um pacotinho de bolacha Maria Orquídea, até virar uma farofinha. Agora vamos fazer a ganache. Derreta 200 gramas de chocolate no micro-ondas por um minuto mais ou menos. Não esqueça de mexer a cada 30 segundos, pra não queimar. Acrescente uma caixinha de creme de leite e pronto! Temos nossa ganache perfeita. Vou montar esse alfajor cremoso em porções individuais, mas você pode tranquilamente montar em uma travessa. Olha como é fácil! Começo colocando uma camada do creme de doce de leite. Depois, uma camada de farelo de biscoito Maria. Uma camada de ganache. E pra finalizar, polvilhe o cacau em pó. Se você também é fã de alfajor, depois de provar essa delícia, vai balançar entre ela e o formato tradicional. Mas o que importa é fazer em casa e alegrar o dia da família. Um super beijo e capricha no alfajor! E aí